Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force e fiz mais um vídeo, né? Estamos de volta com Evolende 2 E no vídeo passado nós chegamos finalmente na vila do nosso amigo Menos Fizemos todo o diálogo com o pai dele, né? E agora nós temos que seguir aqui ao norte E vamos continuar finalmente a história Pegando, claro, nossas moedas, vamos lá E a gente comprou também uma espada de bronze e uma armadura Dá pra mostrar aqui, não dá? Uma espada de bronze e uma armadura de bronze também Então vamos ver se a gente fica um pouquinho... Tem alguma coisa pra cá? A gente fica um pouquinho mais forte, né? Não, só tem dois matinhos com moedas Beleza, vamos continuar finalmente a história aqui Porque eu tô ansioso pra saber o que vai acontecer agora Lembrando que eu tenho quase... Que a gente... Eu não sei o quão louco esse jogo é Talvez ele seja um pouco longo Mas... Ainda vai ocorrer mudanças nesse sentido de gráfico Tipo, o gráfico do jogo vai mudar Alguma mecânica vai mudar Aí encontramos... Ah! Eu esqueci o nome disso daí Eles provavelmente vão falar Magility, é isso? Eu tinha lembr... Assim que eu terminei de gravar o episódio Eu não sei que episódio que foi, mas... Foi um episódio que eu fiquei meio... Que eu esqueci que era Magility É isso daí Eu lembrei depois que eu escrevi o episódio Eu não lembrei de falar Mas eu descobri que era Magility depois Isso é definitivamente Magility Magility É o mesmo símbolo que tinha no que nos trouxe aqui Mas... Eu não sei como eu ativei Ativou? Magility não é nada mais que um monumento do... Anciente Magi Da... Da civilização Magi É, eles não servem pra nada Eita, nós Eita, nós Tá chegando os bichos O que foi isso? O que é isso, velho? Pai? É o Império É... Os Sorceres Magos Estão atacando o campo Eita, já começou a música de batalha O que? Como... Como diabos ele não nos achou Não foi exatamente assim que ele falou Mas... Tudo bem Encontre ele É... Nenhum membro da família... Real... Dos demônios Pode escapar Putz, gente... Eita, nós Quanto mago, velho Será que a gente vai lutar Ou a gente vai simplesmente ser capturado? Eu acho que a gente simplesmente vai ser capturado, hein? Aqui estão vocês O grande... Magnus Corre, Foyle Corre, filho Corre Menos demônia Filho do King Arthur Do rei Arthur Caraca, ele é rei Arthur General E herdeiro do trono É isso? Eu tenho que te agradecer por isso Eu? Não? Como você... Como você... Como eu te segui? Ó, não foi muito difícil É, não pensei que vocês passariam da... Da Haunted Forest Mas quando você sobreviveu Beleza, então esse cara seguiu a gente, hein? O que eu fiz? Isso é toda minha culpa Caraca, ele quebrou o bagulho, velho Ih, cara Vai dar... Vai dar... Isso vai dar certo, velho Ele quebrou o bagulho Sumiu? Eles desapareceram Como pode ser? Acho... Encontre eles Eles não podem ter ido muito longe Ah, gente Pode ter ido muito longe, sim Da última vez de Switch A gente voltou no tempo Ah, caraca Mudou o gráfico, velho Que da hora Cara, eu juro que não esperava Eu juro que eu não sabia nada Eu só falei aquilo porque Não sei Porque eu sei que Eu conheço o Evoland 1 E eu sabia que isso ia acontecer Mas eu juro que eu não esperava E eu lembro que Quando a gente ativou um bagulho desse A primeira vez O gráfico mudou também Caraca, que dá uma hora, velho Eita, nois A menina continua doida Alô? Que diabos você tá fazendo aqui? Eu só consigo atar rec Vou traduzir nisso Desculpa Meu vocabulário tá curto hoje Você não tava Tomando vantagem de eu estar Não, eu acho que não Onde a gente tá? Onde a gente tá de qualquer forma? Não sei E a magia list Tá quebrada ali Eu fui ativada quando O mago destruiu ela Eu percebi E significa que a gente voltou pra casa? Eu acho que não Bem, eu espero Eu tenho esse Estranho sentimento De volume Como no dia que eu comi muito chocolate Mas sem estômago cheio Você não tem o mesmo sentimento, Forrest? É, o fato de a gente tá em 3D, né? É estranho E o menos Continua caído ali De qualquer forma Ela vai dar um berro Pra acordar ele? Não É, essa magia Não vai funcionar mais É, certamente Não vai funcionar mais Ih, ele acordou Por que os personagens Tem a perna tão fininha, hein, velho? Caraca, que da hora Ele tem uma corrente no pescoço Agora que eu perdi Deu pra perceber Onde que os magos foram E ver o filho Como está Não sei, velho Atualmente é um pouco complicado Onde eu posso Por onde eu posso começar? O que você Quer dizer com complicado? Eles estão todos mortos, é isso? Bem Deixa eu me explicar Isso não vai ser fácil A gente está A gente não está No mesmo tempo Que antes É, forse eu Viemos do presente Ah, eu digo Quer dizer Por você Nós viemos do futuro Mas pra nós O presente É o passado Que até eu Estou ficando confuso Eu não acho que isso Ficou muito claro É, não ficou mesmo Eu não entendi nada Eles estão todos mortos É isso que você está tentando me dizer É, de alguma forma sim Ou talvez Eles simplesmente sejam velhos Eu me recuso a continuar Essa conversa Eu preciso encontrar Meu filho E salvar meu pai Ih, caraca Lá você foi o Menos Eu acho que eu vou precisar De uma nova aproximação A gente não pode deixar ele Sozinho Eita, nós Agora o bagulho é em 3D, velho A gente está em 3D Caraca, ela solta um Hadouken Tá, então Aparentemente toda vez Que a gente achar um bagulho dele Eu não sei se vai melhorar Mais que isso, mas Caraca, que da hora Nossa, velho É isso daqui que é Agora sim Acho que a gente está no oitavo episódio É isso? Eu já perdi as contas Talvez nono Ou décimo Não sei Eu perdi as contas já do episódio Mas Isso sim Caraca, nossa espada brilha Isso aqui Agora sim Vocês estão entendendo O que é Evoland Tipo O gráfico do jogo Agora mudou drasticamente Vamos falar com menos aqui Nossa, a gente é bem estranho Mas tudo bem No ano de 1950 Nosso Senhor Foi aniquilado pelos dem... Ih, caraca Eu perdi isso Desculpa, eu perdi É aniquilado pelos demônios Imperador Lothair E suas tropas É inscrição nessa estátua Como isso é possível? É isso que eu estava tentando explicar Menos É uma agility A gente É Viajou pelo tempo É Força e eu viemos Do ano 999 Quase 50 anos Depois que A guerra Terminou É Um acidente Fez a gente voltar no tempo E o Império Captura a gente É Então Quando O Great Mind Nos destruiu É uma agility Alguma coisa Aconteceu Eu acho que Essa coisa Nos trouxe até aqui Aparentemente sim É É Realmente Desejo que a gente Volte para casa Mas Existemente estranho De um Período diferente Desculpa pela minha Atalação errada Mas Estou tentando o possível Isso parece impossível E essa estátua Mas Por que Qual o sentido Nossas vidas Se tudo Já está escrito Caraca O bagulho O negócio está filosófico Aqui Eu não entendo Muito Muito Disso Mas Olha o Força Eu o que Ele continua A lutar Não importa o que Caraca Que coisa bonita No começo Eu estava Aterrorizada Agora é Aterrorizada Né Eu espero Ou é incrível Desculpa Para a minha Atalação errada Novamente Mas nesse sentido É aterrorizada mesmo Eu estava Aterrorizada Por Sentir perdida Mas Enquanto eu segui o Força Eu comecei a entender A vida É simplesmente Esse momento A vida É simplesmente O agora Esse momento Não importa o que Aconteça Com você Algo do gelo É Eu não sei Se o passado Já aconteceu Ou o futuro Pode ser mudado Mas eu sei que existe O agora É apenas Eu E Agora E o Força Foi Foi um que Fez Perceber isso Então eu não tenho mais medo Caraca É coisa filosófica É Claro que Ratos E cogumelos Continuam fazendo isso Delas Têm medo Tá Elas têm medo De ratos E cogumelos Como você pode ter medo De cogumelos Eu não estou convencido É Minho Povo foi Conquistado E Eu não estava Lá Meu filho O que aconteceu Com ele É Isso Você quer saber Demais Cara É Em vez De Ficar perguntando Coisas a si mesmo Não é melhor É Procurar por outra Magility Caraca A gente demorou uns Sete Oito episódios Para encontrar Uma Vai demorar Para a gente Contra outra Ou talvez não É Se a gente fosse possível Voltar ao passado É Voltaria para Seu próprio tempo É Vamos focar nisso Em vez de Ficar Debatendo perguntas Que não tem Resposta Ei Eu não Eu não Pareci um adulto Agora É Pareceu Que isso é toda Coisa filosófica Eu não Eu não sei se eu posso Ser tão forte Quanto Solid Snail Caraca Ele ainda chama a gente Solid Snail Se a gente tivesse escolhido Qualquer outro nome Lá atrás Ele ia chamar desse nome ainda Ou Miss Fina Tá Mas vou fazer o meu melhor Beleza Passado Toda a coisa Filosófica Vamos Finalmente Continuar aqui E ver O que Vai mudar Com essa Totalmente Com essa mudança De perspectiva Que essa mudança De perspectiva No jogo To the future Tá Eu acabei de ganhar Uma conquista Nessinha Essa mudança De perspectiva No jogo Também indica É Mudança do tempo Então Quando muda De perspectiva Muda o tempo Dentro do jogo Bibi Tendi Isso eu não tava aqui antes Tenda da Bibi Caraca Isso daqui tá muito mais sombrio Que antes mano Beleza Eu acho Mago No meio do nada Que a primeira coisa Que eu tento fazer Matar ele Eu sou muito esperto Mas tudo bem Vamos conversar Com a Bibi Ah Você é um Belo Homem jovem Alguma coisa assim É Todos me chamam Coração de É Vovó Bibi Mas você tem O coração De um De uma jovem mulher Mas eu tenho O coração De uma jovem mulher Meu Deus Eu tô Bugado hoje Você não é tão velho Você parece bem velho Na verdade É De qualquer forma Sinta-se livre Em convidar Para Algum evento Alguma noite Que que é isso A gente pode sair Para umas poções Talvez Talvez você sinta mais Spark Não sei o que é Spark Ah falando em poções É o que eu posso fazer Para você Comprar uma poção Wake an ally Comprar uma poção Vamos ver Tá Esse aqui é Meus itens Ou eu venho De uma poção Para ela Não Ah Eu venho De uma poção Para ela É isso Waken a lie O que que é Wake an ally Você sabe O que você Está perguntando Para mim Não Na verdade Não Eu só Perguntei Para ver O que que Acontecer Tá Só consegue Acordar Dar uma olhada Se eu der Mana Com dois ars Difícil para ela Tá Uma sinergia Extremamente rara Tá Você não pode Fazer nada Então Beleza Então Quando a gente Precisar Quiser tomar Uma poção Com ela Ou Quiser Acordar um aliado Ou seja lá O que significar A gente tem que Falar com ela A gente consegue Chegar ali em cima Ah consegue Tem um caminho aqui Haunted Forest Não sei se eu Deveria voltar aqui Mas vamos Passar aqui Caraca Tem um monte De gente aqui Agora Se você encontrar O boss Não julgue Pela aparência Algumas pessoas Chamam ele de Monstros Mas Porque não Conhecem ele De qualquer forma Ele toma Conta da gente Será que Aquele mesmo Monstro Que a gente Tava Falando Falando Na perspectiva Anterior Que ele Tinha ficado Sozinho E tal Ah um novo Recruta Não se Preocupa O seu Trabalho É realmente Fácil A gente Encontra Coisas Que estão Banidas Da capital E revende Para pessoas Que querem Isso não parece Muito fácil Não Não é muito Perigoso É Desde que você Não seja Pego Pela milita Pelo Pelo É Um pouco Óbvio Então É pouco Perigoso Assim Tem mais Alguma coisa Caraca Olha os Matos Que da hora Nossa Muito da hora Tá ficando Ah Depois de um Tempo Com a espada Na mão Quando eu Não uso Ele Guarda A espada Guarda Consigo Bater nas Lápides Não Não saiba As fantasmas E você Eu Costumava Viver em Gênova Meu sonho Era Se tornar Um Mercante Mas Eu Rapidamente Aprendi Que apenas Filhos De mercantes Se tornam Mercantes Então Eu Cheguei Até aqui Quando você Pensei Sobre isso É Nosso trabalho É Parece Meio que Mercantes Fazem É Só que Meio que Legal Também Mas tudo bem Vamos falar com Estilo Não fale Nada ruim Sobre o chefe Ele é o nosso Salvador Beleza Vamos encontrar Esse chefe Talvez Se ele for O mesmo Cara Talvez Ele tenha Como ajudar A gente De alguma Forma Não sei Se ele Lembra Da gente Tô Ansioso Para Encontrar Aquele Cara De novo Se é Que Ele é O mesmo Eita Nois Ih O boss O chefe Dele Seria Um dia Ruim Tá Ele pediu Para a gente Não perturbar Ele Mas De qualquer forma A gente foi avisado Não Mas a gente Tem que falar com ele Dia ruim O personagem O personagem Tá viajando Pelo Tempo Perdido E O chefe Que tem Um dia Ruim Caraca A gente Tá Meio Que numa dungeon Velho Meu Deus E aí A gente Vai pra Esquerda Ou pra Direito Ou não Tem Diferença Então vamos Pra Esquerda Que Susto Mano Tá Tá Um pouco Perigoso Aqui Nossa Senhora Velho Droga Fiz Burrista Se eu Se eu Fosse Pro outro lado Ali Pro lado Debaixo Trair Seu negócio Eu não Ia ter Tomado Dano Beleza Tá E agora Será que Pra lá Direita Tinha Alguma Coisa Não Sei Isso Aqui É Uma Pontezinha É Tá O Hadouken Caraca Pior Que Realmente Caraca Eu acertei Fica quieto Aranha Aranha Fica Vem cá Pior Que Realmente Acertei Velho De alguma Forma Que Que Isso Aqui Tá Não Dá Pra A gente Pegar Aquilo Ali Dá Pra A gente Mover Isso Aqui De Alguma Forma Será Que O ataque Do Menos Faz Alguma Coisa Vamos Ver O ataque Dele Aqui Em 3D Né Bem Maneiro Tá Mas Ele Não Faz Nada Com Aquilo Ali Esses Caras Vão Ficar Vivos Não Vão Ah Eu Sabia Eu consigo Matar Ele Ai Nossa Velho Eu Vou Morrer Calma Ah Muito Bom Toda vez Que Eu Bato Nele Vira Direção Beleza Entendi Entendi Vem cá Não Você é Bem Rápido Morreu Caraca Aquele Morreu Rapidinho Beleza Não Para Para Quer parar Para de ficar virando Para Não Isso Vai pra aí Não Para de virar Beleza Ok O caminho abriu Vamos ver O que que tem Tem O que que é isso aqui Nossa Calma Beleza Agora vai Já quebrar Aquele vaso Enquanto isso Barulhinho Do Zelda Ih Caraca Ai Ai Nossa Já vem aqueles puzzles Que eu fico 10 horas Para passar Calma Onde que começa Meu Deus Eu estou muito confuso Vira Beleza Aí você vem Para cá Beleza Ai ai De novo De foguinha Caraca Eu estou confuso Aqui Calma Você Com certeza Deve ir para cá Isso Bate aqui Vai ali Vem ali Beleza Abriu É isso Não Meu Deus O que que eu tenho Ah Tem esse daqui Também Mas como é que eu vou fazer Chega aqui Calma Beleza Calma Isso Bate ali Bate ali Bate Não Acho que é mais ou menos Isso Isso Bate aqui Bate aqui Bate ali Bate ali Boa Beleza Os outros Ainda bem que os Caraca Que susto Ainda bem que os outros Foguinhos Eram só para atrapalhar Caraca Uma gosma Está da hora Ai ai Morre 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 Caraca Elas me dão dano Essas gosmas pequenininhas Beleza Então Eu vou terminar Esse episódio por aqui Então Pode ver que o jogo Mudou totalmente A perspectiva E a mecânica dele Então A gente vai ficar por aqui Espero que você tenha gostado Desse episódio Esse episódio Aconteceu bastante coisa Se você gostou Não esquece de deixar seu like Seu comentário É muito importante Seu like Para apoiar a série Deixe seu comentário Também Eu leio todos os comentários Se inscreva no canal Caso você ainda não seja inscrito Compartilhe esse vídeo Se possível A gente vai me ajudar De mais Com o crescimento do canal Na descrição Tem o link De todas as minhas Playlists Inclusive A playlist Dessa série Tem todos os episódios Você pode Entender toda a história Me siga Nas redes sociais Facebook Twitter Ambos Force XDS Aparece em todo No final do vídeo Tem os links Na descrição E na descrição Tem também O link De todas as minhas Playlists Eu estou falando Playlist Para a segunda vez Mas de qualquer forma Se você chegou até aqui E gostou Muito obrigado A gente vai ficar por aqui E até o próximo episódio Então Falou